E também a mim, contagiou certa satisfação, bastante furiosa aí no meu caso, inédita. Obedeço razoavelmente bem. Eu gostaria de dar um abraço de palestras, de estar colocado no dia. Conversei sobre isso com o Krauss, meu colega de ministro. Eu não tenho certo papel, mas não tenho certo. Eu não tenho certo papel, mas eu não tenho certo qual é a força. Eu não tenho certo qual é a força de palestras. Eu não tenho certo. Eu não tenho certo. A belice, teremos a ser finalizados com os heróis, a robra de 19 anos. Do contrário, vou precisar me indicar para não crescer. Olá. Começa agora mais um programa aplauso da TV Campos UFSM, temporada 2016. que traz hoje um pouco sobre a programação da 4ª Mostra de Teatro do PIBID e do curso de Licenciatura em Teatro da UFSM, com uma entrevista exclusiva com a coordenadora do PIBID e do curso de Teatro da UFSM, a professora Raquel Guerra. Além de um encontro artístico e cultural no Efêmero Café, uma das mais novas plataformas culturais do município de Santa Maria, com algumas palavras de um de seus organizadores e idealizadores, o artista e provocador cultural Lainon William, com a apresentação da atemporânea companhia de dança, varal do efêmero e café quentinho e afetuoso, claro. E ainda a apresentação musical no 5º Encontro de Oboé e Fagote da UFSM. Vamos conferir? As aulas aqui, que assistimos, visam, sobretudo, a inculcar-nos paciência e obediência. Duas qualidades que ensejam pouco ou mesmo nenhum sucesso. Sucessos interiores? Sim. Estou aqui no Centro de Artes e Letras da UFSM com a Raquel Guerra, que é professora do curso de Licenciatura em Teatro e também coordenadora do PIBID e do curso de Licenciatura em Teatro aqui da UFSM, e que vai estar falando um pouco mais sobre a quarta mostra de teatro do PIBID e do curso de Licenciatura em Teatro da UFSM e a importância desse acontecimento, professora, diante dessa conjuntura que tem afetado diretamente as ações do PIBID aqui no Brasil. Isso aí, Camila. Queria agradecer, TV Campos, por esse espaço para a gente estar mostrando um pouco do que é a mostra de teatro para o curso de Licenciatura e para o PIBID e acho que para a universidade como um todo. Esse ano, então, a gente realizou a quarta edição, finalizamos semana passada, dia 30, com mais de oito espetáculos, mais de duas mil pessoas atendidas de público externo envolvendo estudantes de outros cursos da universidade, pessoas da comunidade que vieram assistir os espetáculos, escolas, estudantes de escolas. A gente até passou, assim como você comentou, esse momento, a gente passa ainda por esse momento de instabilidade do PIBID e, durante a realização da mostra, a gente ainda não tinha certeza da continuidade desse projeto. Bem da verdade, a gente começou a mostra tendo a perspectiva de, no dia 30 de junho, terminar o evento e terminar o PIBID de teatro. Felizmente, a gente teve, no meio desse percurso, a notícia da revogação da portaria, que faz com que a gente permaneça com o PIBID nos moldes, como ele foi proposto no último edital. E que a gente pode continuar realizando essas ações. A mostra de teatro, ela é, para o PIBID teatro, de certa forma, um eixo articulador de muitas das ações do PIBID, porque ela é um evento de grande amplitude que permite que o PIBID teatro não se relacione apenas com ele mesmo, mas que ele faça integração e parcerias com outros cursos. Por exemplo, esse ano a gente teve, a gente sempre tem, a parceria do curso de artes cênicas, bacharelado, a gente tem a parceria do curso de música, esse ano a gente teve na nossa programação orquestra, a gente também tem a parceria das escolas, e a mostra permite que a gente atenda não somente a escola que o PIBID teatro é vinculado, mas a gente acaba dialogando com outras escolas também da comunidade Santa Maria. Inclusive escolas que foram ocupadas aqui em Santa Maria, dentro de um processo histórico que está acontecendo não só aqui na região central do Rio Grande do Sul, mas em todo o estado, que começou ano passado em São Paulo, com os estudantes secundaristas tomando as rédeas de um movimento que, através da ação direta, ocupa escolas e problematiza, levanta pautas, e também organiza uma nova forma de pensar e construir a escola. Sim, isso até é um dado curioso, porque outros anos que o PIBID se deparou com a greve do estado, havia um certo questionamento, o que vamos fazer, uma vez que as escolas estão em greve, anteriormente, no período de organização, de pré-produção da amostra, a gente tomou essa decisão de começar a visitar essas escolas que estavam ou ocupadas, ou fazendo algum tipo de manifestação pela melhoria da educação secundarista e de ensino fundamental. Então, a gente realizou, além de apresentações de espetáculos, a gente realizou oficinas, mostra de cinemas, também durante essa movimentação do PIBID teatro, durante a amostra de teatro, ocorreu que alguns alunos, dado o curso de teatro, se apaixonaram por essas escolas, por esses estudantes que estavam ali se manifestando politicamente, e o curso de licenciatura também começou a realizar ações nessas escolas. Então, também é um desdobramento, de certa forma, da amostra. Por exemplo, o espetáculo que vocês acompanharam também, do processo compartilhado da montagem da licenciatura, realizou ensaios abertos nas escolas. E é muito importante para a gente, que está formando professores de teatro, ter essa perspectiva de que o teatro está dialogando com esses espaços, que vão ser espaços ocupados pelos nossos alunos. Em comparação a outras mostras de anos anteriores, qual é a reflexão que a professora Raquel Guerra leva dessa quarta amostra de teatro, e também as novas possibilidades dentro desse contexto em que a portaria número 46, 2016, foi revogada, mas ainda existem incertezas acerca das ações do PIBID, especialmente dentro dos cursos de artes. Sim, é muito bacana essa tua pergunta, porque mobilizou muitas reflexões no nosso grupo de trabalho do PIBID. Primeiro, essa quarta amostra foi o ano em que a gente fez uma programação muito intensa. Geralmente, a gente condensa em uma semana, e durante esse evento a gente condensou em duas semanas. Trabalho, muito trabalho para fazer, e tendo aquela perspectiva de que, nossa, vai acabar, então vai ser nosso último momento de PIBID, vamos trabalhar muito, vamos aprender o máximo que a gente puder. E foi chegando o final da amostra, a gente começou, até a gente fez uma reunião reflexiva sobre isso, a gente chegou ao final da quarta amostra, reconhecendo que o PIBID nos ajudou muito a chegar nesse lugar, a fortalecer o curso de licenciatura em teatro. E, ao mesmo tempo, também a gente refletiu que, como ou sem PIBID, dada a instabilidade, a gente precisa continuar isso, que a gente veio conquistando com o PIBID, e que a gente ainda precisa conquistar, vencer essa instabilidade, para que um programa como o PIBID, que beneficia tanta gente, que oportuniza uma qualificação na escola e dos nossos acadêmicos, possa continuar. Eu acho que a gente saiu dessa quarta amostra fortalecidos para continuar lutando em prol do PIBID, dos PIBIDianos e dos cursos de licenciatura, e também das escolas. Reconhecer que essas escolas, que esses secundaristas estão nos ensinando, nós, universitários. Acho que esse foi o nosso grande aprendizado. Muito obrigada, professora Raquel. O programa Aplauso deseja que todas essas conquistas, que todas essas reflexões, essas transformações, elas continuem tomando dimensões maiores para além dos muros da universidade e da escola, que é o que os artistas fazem, é chegar ao mundo. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Um carinho sempre recebê-los. Mas que dolice é essa? E aí E aí E aí E aí E aí E o programa Aplauso esteve presente numa das edições mais recentes do Efêmero Café, uma das mais novas plataformas culturais de Santa Maria, que acontece todas as quartas-feiras no Hall da União Universitária da UFSM, de forma aberta e gratuita. Quem fala mais sobre o Efêmero Café é o Lainon William, um dos idealizadores e organizadores do projeto, com quem eu estive conversando e vocês vão poder ver e ouvir agora, aqui no programa Aplauso. Estou aqui no Hall da União Universitária da UFSM, com Lainon William Costa, um dos idealizadores e organizadores do Efêmero Café, a mais nova plataforma cultural da UFSM e de Santa Maria. Boa noite, Lainon. Boa noite, boa noite telespectadores. E é um prazer trazer vocês aqui e receber vocês nesta quarta-feira. Prazer imenso, o programa Aplauso está aqui, podendo conhecer um pouco mais do Efêmero Café. Então, fala pra gente o que é o Efêmero Café, qual é dessa nova plataforma, o que ela traz de novidade para Santa Maria. O Efêmero Café é um projeto que é uma plataforma cultural, que acontece toda quarta-feira, a partir das 6h30 às 20h, aqui na frente do RU2. E você pode conferir um inúmero programação, uma plataforma aberta, onde nós temos algumas propostas, como, por exemplo, um microfone livre, que você pode vir aqui e trazer, falar alguma coisa que você queira, uma frase, um poema, reclamar, exclamar, fazer uma declaração, o que você quiser. Temos também o pendrive livre, que nós trazemos, então, a possibilidade de você trazer sua música. Essa música que está tocando agora é de um dos pendrives. Então, a gente está, assim, ampliando e deixando que as pessoas interagem com isso. É um evento performático, eu acredito muito nisso. E nós temos sempre o nosso varal cultural e hoje a gente está com o D'Artagnan, que está com umas fotos de corpos dançantes de Santa Maria. Então, hoje é o varal dançante. E também a performance da Temporânea. Isso, a performance da Temporânea, que hoje veio trazer uma parte do seu experimento, que eles estão com o projeto do Catarse. Então, se você puder também entrar em contato lá com a Temporânea e fazer essa ajuda, esse auxílio, porque eles estão com o evento da Catarse para realizar um dos seus espetáculos. O Efêmero é para isso, é para a divulgação ampla dos artistas da cidade. Lainon, e além de ti, quem mais idealizou e organiza o Efêmero Café todas as quartas-feiras aqui no Hall da União Universitária? Nós temos a equipe, a Andréia, nós temos a Rosângela, nós temos mais outra pessoa que também nos ajuda, às vezes, esporadicamente. Sempre tem voluntários, assim. É muito engraçado que o Efêmero, ele acaba nunca ficando sozinho, porque sempre alguém vai, se disponibiliza e faz as coisas se ajustarem conforme o melhor é para o evento. E quem pode participar do Efêmero Café e como pode participar? O Efêmero Café é aberto para todos. Você pode vir participar do Efêmero Café, contribuir como você quiser. Várias vezes nós já tivemos intervenções de músicos que estavam passando e resolveram trazer o seu som, trazer sua música, sua pesquisa. Nós estamos de performance, muitas pessoas vêm aqui e declamam poesias. Então é uma plataforma aberta, que você pode trazer o que você quiser. É compartilhar seu Efêmero. Inclusive reclamações já teve aqui, vômitos emocionais. E está aberto. É para você e para mim e tomar sempre um cafezinho, que a gente sempre está esperando você com um cafezinho. E não só pessoas da UFSM, mas também de fora da UFSM. Pessoas da cidade de Santa Maria e região que estiverem disponíveis, com afeto e vontade de tomar um café, pode aparecer. Isso, nós há pouco tempo tivemos a participação de um grupo de fora da universidade, que é um grupo de escola, de um projeto de um professor de dança, que ele dá aula gratuitamente para os alunos. E eles vieram trazer um pouco do fragmento do trabalho deles. Foram 26 minutos, foi muito lindo. A partir de crianças de 9 anos, de 18, então, adolescentes, jovens, né? Então é ampliado esse projeto que mostra várias formas de que a arte tem se manifestado e está aberto. Está aberto para mim, para você. E é isso, a plataforma cultural do Efêmero Café, sempre esperando com um cafezinho. E no segundo semestre de 2016 tem novidades, não é? Exatamente. No segundo semestre nós estamos com alguns planejamentos e nós teremos, então, o Café Hot, que será o mês inteiro falando sobre sexualidade, sobre a questão disso como está hoje, como que tem sido através de imagens, através de performance. Nós já temos alguns contatos e também vamos ter o Café Latino. Nós vamos ter também uma virada cultural, eu acredito, no fim do ano, com a participação de vários artistas que fizeram parte, que vai ser o final do Efêmero deste ano, dessa edição. E eu aguardo vocês para acompanhar. Entra lá na fanpage, que é importante. Peço que vocês compartilhem na fanpage, que vocês entrem no evento e você possa compartilhar, marcar presença para que seja uma divulgação ampla dessa plataforma que tem começado a se instalar aqui na universidade. Muito obrigada, Lainon. O programa aplauso, deseja vida longa ao Efêmero Café. E vamos fazer um convite para as pessoas virem ao Efêmero Café tomar um cafezinho? Sim. Vem para o Efêmero. Vem para o Efêmero toda quarta-feira, a partir das 20 e... Não, a partir das 18h30 às 20h. Efêmero Café é uma plataforma cultural para mim, para você, para todo mundo. Muito obrigado. Vem efemerizar. É, vem compartilhar seu Efêmero conosco. Obrigada. E o programa aplauso de hoje fica por aqui, ao som de apresentação musical realizada no quinto encontro de Oboé e Fagote da UFSM. Para mais informações sobre os horários alternativos de apresentação do programa aplauso, basta ter acesso à página eletrônica www.ufsm.br.tvcampus ou ainda conferir o canal da TV Campus UFSM no YouTube. Aproveitem e curtam ainda a página da TV Campus UFSM no Facebook, para ficar por dentro de toda a programação da TV, novidades e informações da UFSM e outras instituições de ensino superior do Brasil. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL